Bom dia, bem-vindos a mais um vlog. Ontem eu nem terminei o vlog, né gente? Eu tô desacostumada a gravar vlog todo dia assim e ter que finalizar o vlog no final do dia. Mas eu vou chegar lá, eu vou conseguir. Eu estou aqui organizando as coisas. Olha a situação dessa mesa. Eu ainda não consegui pegar as caixas pra poder terminar de montar. Mas eu tô tentando organizar as coisas pra poder começar a trabalhar. Meu computador não, esse computador é do Steve. Eu roubei, sabe? Mas é nele que eu consigo fazer os meus projetos de arquitetura. Porque não tem Revit, que é o programa que eu uso, pro MacBook. Pro iMac, na verdade, que é o meu computador. Então eu tenho que usar esse aí. Ai minha noja, que que é isso? Você entrou dentro do carrinho? Você entrou no carrinho? Hã? Deixa eu aguentar. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Oi Fox, bom dia Fox. Tic, 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 tic. Ah lá, onde vai? Vai enfiar debaixo do sofá? Debaixo do sofá? Ah? Eu já estou usando um dos vestidos da minha compra, da Shane. Joy está usando o cone da vergonha. Né, Joy? Porque ela já teve isso duas vezes. A terceira vez. Inflamação na glândula anal. Ah, não vem se esfregar em mim não. Eu hein? E aí ela fica lambendo. Não pode. Joy, para de trombar em mim, cara. Cara não, você é mocinha, né? Ah, tic, 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 tic. E... então Aí ela teve que... a gente teve que levar ela lá Pra limpar, abrir e limpar E ontem à noite A gente esqueceu de dar o remédio pra ela Na verdade, o Steve não esqueceu não É que passou da hora, aí ele pensou Ah, não vou dar Olha a cabeça da pessoa Aí piorou, porque o negócio tava quase bom Aí ele não deu... são dois remédios Um é o anti-inflamatório e o outro é Olha ela, tentando subir nesse sofá O outro é um... Pra dor, eu acho Não sei Mas aí ele não deu o remédio pra ela ontem à noite Aí ela passou a noite inteira Lambendo e coçando E aí agora piorou Você achou uma vasilha? Obrigada Obrigada Tudo que ela vê, ela traz e entrega na minha mão Ela vai ela subir no sofá Sabe subir sozinha, né? Cadê? Sobe? Sobe? Não conseguiu? Tenta de novo Sobe o pezinho Apoia na mesa Isso Muito bem Muito bem, Melanie Então É... Eu estou tentando organizar a casa Aí eu peguei as malas Pra eu já começar a colocar os presentes na mala Que aí não fica ocupando tanto espaço aqui em cima Né? E aí eu vou Começar a organizar Ó, 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 ó Sobe e desce sozinha O que você achou aí em cima? Uma pomada? Não é de comer, não Não é de comer Tudo vai na boca Como vocês estão vendo, hoje ela não está assistindo Mickey, gente Eu coloquei outro desenho aqui Pra ver se ela Se interessa Porque é só Mickey que ela gosta Mas aí ela não assiste por muito tempo, sabe? Ela olha um pouquinho Vai fazer outra coisa Mas eu prefiro Porque Mickey, ela fica muito focada na televisão E aí quando eu coloco outro desenho Ela não fica muito interessada Sabe? Então eu vou começar a colocar outros desenhos Eu gosto de ter alguma coisa passando na TV Porque eu sempre estou trabalhando, né? Eu estou de olho nela Eu venho, brinco com ela Mas aí eu sempre preciso voltar pro computador Pra fazer alguma coisa E aí quando tem... É? O que você está fazendo? Quando tem algo na TV Ela fica mais distraída Hã? Bom, vamos lá Deixa eu começar a colocar as coisas na mala Olha o que chegou Aqui Que lindos Esses aqui vão pro Brasil Esse aqui vai comigo Semana que vem Esses dois vão com transportadora Inclusive quem quiser comprar o iPhone, ó Chama lá no Instagram da Tugobox Não manda no meu não Porque no meu eu tenho muita mensagem Manda lá no da Tugobox Que é a minha empresa de redirecionamento Esses aqui são o Max Max Cadê? Pro Max Esse aqui também São iguais Mas são pra clientes diferentes E esse daqui É o Pro O que eu comprei pra mim É dourado Mas não é o Max É o Pro Quer dizer Esse é Pro Max, né? O meu é só Pro Só que o meu só chega no final de dezembro Esse aqui eu pedi pra uma amiga minha Que mora no Colorado Pegar Porque lá eles tem Pick Up Aí ela vai pegar lá E vai mandar pra mim Só que o que eu queria Que é só o Pro Dourado Não tinha pra Pick Up Nem aqui, nem lá Então eu vou ter que esperar chegar Só quando eu voltar de viagem Que eu vou pegar o meu Aí agora eu tô saindo rapidinho Que eu preciso Comprar umas coisas no supermercado Eu fui no supermercado ontem, né? E não comprei Mas eu tenho que comprar comida Então eu fui só pra buscar os presentes Ah, deixa eu mostrar pra vocês a janela Eu comprei os banquinhos Mas ainda não chegou Olha Ai, gente Eu amei tanto Tanto Aí a gente vai colocar Os dois banquinhos brancos aqui Vou colocar um negócio ali De pendurar Casaco e tal Porque a gente tem esse espacinho aqui Tá vendo? Da porta Então ela não bate Aí ela abre inteira Consegui abrir ela inteira E ela vem exatamente até aqui Tô percebendo Que a película da minha câmera Tá trincada Pelo menos é a película Não é a tela Mas ficou assim Tá muito bagunçado, né, gente? Que tá cheio de coisa ali Que eu preciso organizar Chegou tanta caixa hoje Chegou essa Chegou a caixa dos iPhones Chegou essa caixinha Chegou aquele pacote E chegou essa daqui agora É assim, né? Aqui em casa o dia inteiro Chega no caixa Mas olha só Ficou com uma profundidade Não muito grande Por causa da porta A gente ainda tem que terminar De pintar aqui A lateral Que a gente pintou só a parte da frente Não pintou a lateral Mas ficou assim Aí Tá cheio Gente, eu tô Organizando as coisas da viagem Então a casa tá o caos Mas Aquele armário ali Foi o que a gente tirou Aqueles dois A gente tirou da cozinha A gente vai colocar na lavanderia A Melanie tá dando uns gritinhos lá dentro Que ela tá No berço pra dormir Aí a gente tem que colocar na lavanderia A gente ainda não colocou Aquele móvelzinho ali Ficava aqui Com o espelho redondo em cima Aí Como Aqui vai Né? Fez a bancada e tal Ó, tá vendo? Eu encaixei as duas Aqui As duas madeiras E aí eu fiz esse acabamentozinho Aqui com a Com a massa Aqui no meio Pra não ficar um buraquinho Caindo coisas aqui, sabe? Aí eu fiz branquinho, né? Pra combinar com o restante E aquele móvelzinho Onde fica os sapatos É Coleira dos cachorros Ficou ali E o banquinho que tava ali Eu coloquei aqui A casinha tá na frente Mas ele tá aqui, ó Ainda não sei onde eu vou colocar ele Tá aí por enquanto Aí eu não sei Se eu coloco o espelho redondo aqui Ou se eu coloco o espelho redondo ali Aquela luminária vai sair dali Aí eu não sei se o espelho vai ficar bom ali, sabe? Tô pensando ainda Agora eu tenho que ir Porque Tem que aproveitar o tempo Que a Melanie tá dormindo Porque Steve hoje tá super ocupado Meu trabalho Tá cheio de reuniões Gente, eu amo isso daqui Que eu mostrei pra vocês Lembra? De trancar a porta Tão prático Não precisa de chave E eu tive que colocar um negocinho aqui, ó Please don't ring the bell Por favor, não toque a campainha Porque toda vez que alguém toca a campainha Os cachorros fazem o maior escândalo Aí tu vai colocar um bilhete E tá funcionando desde então Nunca ninguém tocou a campainha Mas quando bate na porta Eles latem de qualquer jeito Enfim Mas gente, olha Esse vestidinho aqui Baixei Eu gravei um videozinho Pra vocês terem que editar Vou postar lá no Instagram No Reels Mostrando todos Todas as roupas Que eu recebi ontem Aí E os sapatos também Os dois sapatos Mas esse vestido aqui Ups, bati vocês aqui É tão confortável Eu acho que é a roupa mais confortável Que eu já usei na vida Sério Ele é de uma malha Tão gostosa Muito boa Olha Parece transparente, né? Mas ele não fica transparente não Só quando puxa assim Mas gente, ele é muito bom Sério E hoje tá fazendo o frio do cão Aí eu coloquei um tênizinho Tô com esse vestidinho E um moletom Eu acho que eu já meio que Já acostumei com o frio, sabe? Tô fazendo Menos dois agora Menos dois Minha água congelou? Será que minha água congelou? Não, não congelou Não congelou Nossa Mas tá muito gelada Essa água tá aqui Desde antes de ontem Que eu peguei dois copos Eu peguei comida pra mim E pra Melanie Aí pra Melanie eu peguei Uns frangos Não é nugget Ele é um pedacinho Uns pedacinhos assim De frango E aí veio Esse copinho de água E veio o meu gigante Também que eu pedi com água Aí esse aqui sobrou Ficou aqui Agora vamos lá Ai que frio Gente eu não consegui terminar de gravar ontem Ai minha nossa senhora Olha a situação dessa casa Quando a casa tá bagunçada Significa que minha vida Ela está bagunçada Não consigo viver assim Eu não sei como eu conseguia viver na bagunça Quando eu era adolescente Gente meu quarto era uma zona Uma zona Mas uma zona E agora eu não consigo viver num ambiente bagunçado Eu fico extremamente incomodada Aquilo ali ó Aquele armário ali Com essas coisas em cima Isso aqui Essa mesa Essa cozinha Essa sala E sabe o que é o pior? Eu não consigo arrumar Porque eu tenho tanta coisa pra fazer Que eu não tenho tempo de parar O que eu tô fazendo E arrumar as coisas Eu não tenho Não consigo arrumar tempo Ai eu quero chorar Ai tem dias que me dá muito desespero E essa semana tá sendo muito cheia de coisas Sabe? Tipo Eu quero deixar tudo pronto Porque semana que vem a gente viaja No sábado E eu não quero deixar as coisas pra última hora Então Na hora que eu acordo Até a hora que eu vou dormir fazendo coisa Steve ontem falou Você precisa parar Você precisa Se dar um tempo Porque você tá muito sobrecarregada E eu tô mesmo Eu sinto que eu tô sobrecarregada Sabe? Que eu tô fazendo coisa demais Mas eu preciso fazer Eu preciso fazer Eu simplesmente preciso fazer Mas eu vou Depois que eu voltar do Brasil Eu vou diminuir a quantidade de coisas que eu faço Eu não vou pegar mais projeto de arquitetura pra fazer Porque eu não tô dando conta E é o tipo de coisa que eu preciso sentar Eu preciso ter tempo Eu preciso relaxar Pra poder pensar Sabe? Tipo Pra criatividade vir Eu preciso Tá tranquila E eu não tô tendo Esses momentos de tranquilidade Então se eu tiver que abrir mão de alguma coisa Infelizmente vai ser isso Porque eu não quero abrir mão do YouTube Porque eu amo YouTube Eu amo fazer vídeo E é uma coisa que me dá prazer Não é uma coisa que Me dá trabalho Sabe? É uma coisa que me dá prazer Eu não quero abrir mão da Sugarbox Que é a minha empresa de redirecionamento Porque eu também gosto de trabalhar com isso Apesar da bagunça E apesar que dá muito trabalho Eu gosto Então Não que eu não goste da arquitetura Dos projetos Eu gosto também Mas É que mentalmente é mais Sabe? Tipo Vamos explicar Requer mais de mim mentalmente Do que as outras coisas E Vou continuar também com O curso de redirecionamento Só que vai ser diferente Do que eu faço agora Agora eu Eu me dou demais Tipo Eu fico o dia inteiro Respondendo mensagem de De aluno E eu gosto Eu gosto de ter esse contato Mas eu não posso continuar assim Por muito tempo Então a gente vai Mudar muita coisa no curso Não vai Cair a qualidade Nem nada Mas Ao invés de eu ficar Tirando as dúvidas Eu vou pegar as dúvidas Principais E colocar dentro do conteúdo Do curso Mais detalhadamente Porque eu acho que as pessoas Vão ter menos dúvidas E aí eu vou gastar Menos tempo Respondendo mensagem De whatsapp Dúvidas no whatsapp Então a gente Tá se programando Pra poder fazer isso Em janeiro Pra poder Regravar tudo Não só regravar Porque eu sempre Na verdade Eu sempre regravo Sabe Eu sempre atualizo As aulas As aulas De vídeo Mas a gente vai mudar O conteúdo Mesmo Sabe Tipo Colocar Fazer ele mais Completo Pra que tenha Menos dúvidas E que eu E que eu Precise Estar um pouco Muito tempo Muito tempo Muito Muito Tempo E Não sei como vai ser A gente Eu queria Eu queria muito Alugar um carro Mas tá Muito caro Aluguel de carro Tá dando 2500 reais De aluguel de carro Então não sei se a gente vai conseguir alugar um carro Mas eu queria muito Porque eu queria poder ir nos lugares Sabe Não ficar dependendo De chamar Uber Ou de alguém levar Eu sempre tive carro Desde os meus 18 anos Então eu sou Meio que dependente Sabe Disso Eu gosto de Poder ir Pra qualquer lugar A qualquer momento Mas vamos ver O que a gente vai resolver Em relação a isso Esse vídeo Gente Esse vídeo não vai ter nada Né Tipo Eu não gravei quase nada ontem Mas eu não quero deixar você sem vídeo Então eu quero gostar de vídeo todo dia Então Teremos vídeo hoje Tá No caso é isso Que vocês já estão assistindo E Agora Minha câmera tava desaparecida Meio dia agora Acabei de colocar a Melanie pra dormir Aí eu fui descobrir Que eu tinha colocado a câmera ontem Dentro da Daquela caixa ali ó Porque a Melanie não parava de pegar a câmera Aí eu coloquei nela a caixa Eu fechei a caixa E ela não conseguia abrir Pra eu poder continuar Terminando As outras caixas Que eu tava terminando de montar as outras E aí eu precisava que ela parasse de pegar as coisas Aí eu enfiei lá dentro E pra achar hoje gente Eu achava de jeito nenhum Ai Bom, mas agora deixa eu voltar né Que eu não tenho coisa pra fazer ainda Eu tô terminando o ebook Pra liberar pros alunos hoje Eu tenho um projeto pra fazer detalhamento E o outro pra renderizar Já tá pronto Eu só preciso renderizar Que eu renderizei Não ficou do jeito que eu queria Então eu preciso mudar algumas coisas É um quarto esse Eu preciso mudar alguns detalhes E renderizar de novo Pra ver se vai dar certo dessa vez O outro também já tá pronto Eu só preciso fazer o detalhamento do móvel Pra pedir orçamento Mas é coisas que levam tempo né Então eu tenho que sentar e realmente focar nisso Eu ainda tenho que ir no correio hoje Levar caixas Ai gente Tô um pouquinho desesperada E tem que gravar vídeo pra vocês Além desse aqui tem que gravar o vídeo que vai pra vocês amanhã Olha que ótima ideia fazer vlog Nossa que ideia maravilhosa Obrigada Renata Por essa ideia maravilhosa Ai eu vou surtar qualquer dia desse Mas é assim gente Parar de reclamar aqui na cabeça de vocês né Muito obrigada por assistir Melanie apareceu nesse vlog Nem sei se ela apareceu nesse vlog Porque eu quase não gravei Mas Maggie vai aparecer ó Olha o tamanho De Maggie Olha só Seis meses E ela tá que me chuta aqui Ela me chuta bem aqui ó Bem aqui E ela sempre tá pra esse lado Sempre quando eu vou no médico Pra poder escutar o coração Gente sempre Desde a minha primeira consulta Eles só conseguem achar o coração dela Desse lado aqui direito Bem aqui embaixo Então eu imagino que as costas dela Estejam aqui Será que ela já tá virada pra baixo? Eu não sei se ela já tá virada pra baixo Olha o que eu tô Ou seja eu não tanto Mas a Melanie A Melanie virou Eu tava com Trinta semanas E agora eu tô com Não tá cedo ainda Eu tô com vinte Nem sei com quantas semanas eu tô gente Tô tão perdida no tempo Acho que eu tô com vinte e três Semanas ou vinte e quatro Aquelas que nem sabem da própria gravidez né Eu acho que é isso Vinte e três ou vinte e quatro Cadê meu celular pra eu conferir? Vou dizer agora Quer ver? E é... Cadê? Vinte e quatro Vinte e quatro semanas e quatro dias Tá vendo? Eu acertei É isso gente Beijo pra vocês Tá? Me desculpem por esse vlog Mais ou menos Prometo que eu vou melhorar Pro vlog de amanhã Tchau